Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Next Games. Aqui é o Nyx e hoje a gente está trazendo a continuação do Final Fantasy XII. No episódio anterior a gente acabou saindo de Rabanastre com o Baltiara e nossa turma. Agora temos quatro membros aqui. E também a gente descobriu que a Penelo foi raptada pelo Bagama. E agora a gente vai sair aqui do porto, do aerodrome. A gente está em Bujerba. A gente está indo para Luz Mines. Vamos embora para lá. A cidade de Bujerba. A gente está indo para Luz Mines. A gente está em frente. Mas eu entendo que não há muito mais aqui hoje. Você está em sua caminho para Luz Mines? Então, por favor, me permitem acompanhar você. Eu tenho um erro para atender lá. O que é o erro? O que é o erro? Então, eu vou falar com você. Certo. Então, vamos lá. O que? Excelente. Me dá um favor e deixe onde eu posso guardar você. Você vai ser mais difícil de fazer isso. Para nós dois. Então, o que você quer? Oh, eu... Eu sou Mott. Não se preocupe. Eu não sei o que está na minha mente, Luz Mines, mas você está em boa hands. Certo, Bosh? O Van já fez merda, né? Era para ir sem nomes e ele acabou falando o nome do Bosh. O Van é um tapado. Beleza, aqui então é a cidade de Bujerba, tá? A gente vai comprar o mapa aqui, ó. O Muggle vende o mapa. A gente vai comprar o de Bujerba, ok. E eu também já vou comprar o de Luz Mines. Show de bola. Então, está aí, ó. Esse aí é Bujerba. Cidade pequena. Bem, o que nós vamos fazer? Eu vou direto... A gente não pode ir em loja nenhuma. Aliás, a gente pode estar em loja, né? Mas eu não vou agora. Porque eu vou lá farmar, tá? Eu vou lá em Luz Mines. E de lá, eu vou farmar um pouquinho. Porque lá, como existe vários monstros do mesmo tipo, a gente consegue aumentar o Chain até infinitamente. Até infinitamente. Então, o que acontece? A gente consegue fazer Chain alto. E quanto mais alto o Chain for, mais itens raros ele dá. E ele também consegue recuperar o seu HP, o seu MP e outras coisas. Então, vale a pena farmar lá. Vamos direto pra lá. Eu vou lá farmar. Quando eu tiver uns 50 mil de Gil, aí eu volto, equivo meus bonecos do jeito que eu quero, gasto as licenças e tem a mina aqui. A Luzo Mines. Uma das ricas de vaga em Ivalice. Segundo o guarda imperial, sem dúvida. Na verdade, não. Com poucas excepções, a armada imperial não é permitida dentro do Grujero. Bem, vamos continuar? A gente vai estar acompanhado aí de Lamontes. Ele está como convidado, a gente não pode mexer e nem dar ordem a ele. E ele é o irmão do Vine, Lord Vine, né? Que acabou invadindo o Rabanastre. O nome dele é Larsa. A gente vai descobrir aí ao final dessa dungeon. Então deixa eu ver aqui os gambits. Tá, ok. Então a gente vai lá agora. Nossa próxima DG. Os Mines. E temos companhia. Mais um juízo aí para o nosso conhecimento. E aí Você vai me desculpar por perguntar, mas você está diverte o purist do Magiscite. Eu posso assurir que ele atreve Lord Vine mais discreta. Ah! Você usa o seu sábado bem. Be isso que possa ser, eu não tenho intenção de ser brilhado, seu Honour. Então você prefer a whip? Estadonidade vai ver não só você, Excevante, mas também o Jair Por favor. Eles dizem muitas coisas. Você é certamente bem informado. Quem você diz que era bem informado? O que diferença fazemos? Precisamos encontrar Penela. E Penela é sua... Ela é uma amiga. Ela foi criada e levada aqui. Beleza! Vamos nessa! Aqui os monstros são um pouquinho fortes. Mas dá para aguentar tranquilo. Mas dá para aguentar tranquilo. São level 8. A gente está 10. Depois que a gente compra os equipamentos ali, fica mais tranquilo. Depois que a gente compra os equipamentos ali, fica mais tranquilo. Essas aqui são os nossos... Potes de ouro. As caveiras do Dead. Aproveitar que um laço está aí. A única que ela fica jogando mais guia direto é isso, saco. Não, não. As cabeiras são sinistras, mano, a gente tem que tomar cuidado e a gente morre. Ainda tem isso, ainda joga vendendo. Aproveitando que o Lemon está aí, que é o Lassa, ele também cura a gente. Ele tem o Hypotion, mas o dele é infinito, então fica mais tranquilo. Esse item que eu quero, ó, Bonnie Fragments. Eu geralmente fico aqui até pegar 99. Aí depois eu saio daqui. Isso ali é uma armadilha. Geralmente a armadilha nos detona. São vários tipos de armadilha. Pode deixar a gente vulnerável, a gente slow, a gente morrer na hora. A gente pode pegar poison, a gente pode ser restaurado, né, restaura o nosso HP. Pode nos dar proteção, mas é muito... aleatório. Então eu prefiro não encostar numa armadilha daquela. Então eu prefiro não encostar numa armadilha daquela. Tem gente que te esqueça de me usar na armadilha daquela. Tem gente que te esqueça... Tem gente que... Tem gente que pode descer. Tenta não chamar muito monstro, se juntar muito é morto se não acerto. Tenta não chamar. Esse monstro ali é um dos monstros especiais aqui. Ele vai ser complicado de matar. Tenta não chamar. Tenta não chamar. Tenta não chamar. E aí E aí Show de bola Ele fica aqui ó Do bestiário A gente escreveu um pouco atrás Que a gente matou lá O esqueleton Que é aqui ó Skull Skeleton que também é aqui E o Ariel ó Que a gente pegou agora Ele é 5 estrelas ó 41 de 80 Esse aqui é 20 de 80 Ele é sinistro A gente matar agora o nosso level Ele só aparece ali Aleatoriamente Será que ele aparece? Será que não? A gente deu azar ou sorte né De ele aparecer É E aí E aí E aí Beleza, level 11 Então galera, é daqui pra lá que eu começo a ficar farmando, tá? Eu venho aqui e mato essas duas caveiras que tem aqui E fico nos dois cenários à frente, indo e voltando, indo e voltando Eu vou mostrar só uma vez pra vocês E às vezes eu vou fazer offline Senão fica muito chato ficar farmando e vocês ficarem vendo direto Aqui que a gente começa A gente chama e volta Que aqui é uma bicharada E eles tem uma vidinha arrumada Aqui são level 11, 800 HP Isso aí, bone fragment Nosso shai tá em 4 Super, customers Um branco Que crochetsão Queoung Cadê Fish Los Se vai Os Já Deixa eu curar a Fran. Deixa eu dar uma proteção aqui, para a gente não levar tanto dano quanto a gente está levando. Mata! 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 Mercado! Mata! Mata! Aparecida! Tá no invadorKO! Mata! Mata! E aí Isso aí, agora começa a encher MP e HP, aleatório E aí Abertura . 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Feche o HP, viu? Aqui é o melhor lugar pra gente ficar farmando, por enquanto RJ É o primeiro local E aí E aí E aí Encheu mais um pouco de HP. Beleza. Agora a gente vai passar para a próxima área. Aqui também tem as caveiras. Ali também tem, mas tem uma só. E tem uma armadilha ali, então não compensa muito a gente ir lá. Então a gente vai vir para cá. A gente vai pegar aquela ali. Aqui a gente tem outra. E aqui a gente tem mais duas. Geralmente aparece aqui, né? E aqui a gente tem mais duas. Se a gente passar para lá, a gente vai rolar a cutscene. E não é isso que eu quero agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar agora. Vou voltar para lá onde eu estava. Vou encher minha vida de uma vez. Fora o LP que a gente ganha aqui, né? Deixa eu ver quantos de LP que eu estou. 200, 200, 200 e 300. Poder 10, 200, 800, 100% Eu, PI Walmart! 3, 250, 400. Galudo 50, 400, 100, 200, 400. Vamos encher um pouco o nosso HP. Beleza, galera. Voltei aqui, então. Olha só, eu tô level 15 com meus personagens. O Bast tá level 13, né? Eu não tô usando muito ele. Mas aí o que acontece? Eu consegui o Pau Chai, a beça. Vejam só. Vou matar essa cadeirinha aqui. Olha só. Matei 172 monstros do mesmo tipo. O Chai já tá level 4. O saquinho dos itens, né? Nível 1 é aquele saquinho pequenininho. Nível 2 é a esfera cinza. O nível 3 é a esfera meio amarela. E o nível 4, que é esse que eu tô, ela é a esfera bem maior. Ela sempre dá todos os itens do monstro. Olha lá. Essa é a esfera de item, olha só. Uma esfera gigantesca. Ela me deu um bone fragment e um dark stone. Nessa brincadeira aí... Eu tô, olha só, com 99 de bone fragment. Só consigo pegar 99. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou voltar lá pra cidade. Vou sair aqui da dungeon. Matei quase 200 monstros do mesmo tipo. Muito maneiro. Então o que acontece? Aqui é um ótimo lugar pra começo de... De farmar, né? Aqui é um ótimo lugar pra se farmar no começo do game. Porque tem muito monstro um dead. Então como ele é da mesma raça, né? Do mesmo tipo. Você pode ficar farmando direto. Você vai pro final da dungeon. Volta pra começo. Vai pro final. E assim sucessivamente. Mas você não pode matar outro monstro. Tipo, aqui tem a caveira, tá? E tem o morcego. Se eu matar o morcego agora, ele vai quebrar o meu chain. A minha corrente. Então não vai mais juntar. Aí vai começar do 1 novamente. Então o macete é vocês ficarem lá no meio da DG. Matando só um tipo de monstro. Que são os esqueletos. Pra essa corrente ficar infinitamente subindo. Tá? Eu geralmente fico aqui duas vezes até 99. Eu peguei 99 itens. Vou lá vender. Aí eu vou voltar pra cá. Vou pegar mais 99 itens. E aí sim. Eu vou continuar o jogo. Por quê? Porque eu gosto de ter dinheiro pra comprar os equipamentos melhores. Pra comprar as magias necessárias. Né? E LP também, né? Pra ficar sempre pronto aí com LP. Então eu vou ali vender. Vou salvar o jogo. Ele fala que vai ficar esperando. Que não sei o que. Então a gente vai lá. Não tem problema a gente sair e retornar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou salvar. E agora eu vou vir aqui e vou vender. Eu acho que esse Moogle aqui não tá em nada. Né? Eu já comprei os mapas. Então a gente tem que falar com o vendedor. Vamos lá. Vamos vender os itens. Eu consegui também, ó. 10 Iron Helm. Tudo dropado ali dentro. Todos os meus personagens podem usar. Vamos vender aqui. Vamos vender aqui. Windstone. Deu 175. E Darkstone que deu 2.400. O Bonnie. Ele me dá 19 mil. Olha só. 99 Bonnie Fragments. Me dá 19 mil de Gil. Então eu fiquei com 29 mil e 300. Vou comprar os itens do Bazar. Eu sempre compro os itens do Bazar. E agora eu fiquei com 26 mil. Vou equipar aqui os itens necessários. Olha só. O Bolt erga uma capela. Uma nova arma. Tá? E uma nova bala. Essa bala aplica Silence nos monstros. A Fran. Ganhou também aí. Uma flecha de ataque 2. Não tem elemento. E aí, ó. A gente tá bem equipado. Eu já vou aproveitar que eu tô aqui. Já vou vender os itens, tá? Flash bala pode deixar por enquanto. Então eu fiquei com 32 mil e 900 de Gil. Só nesse tempinho. Lembrando que eu, como eu jogo no emulador, no meu computador, eu consigo ativar o modo turbo. Então eu consigo farmar muito mais rápido. Essas 7 horas que tá marcando ali, eu não joguei 7 horas. Eu joguei bem menos. Mas como eu fico farmando no modo turbo, o tempo vai passando mais rápido, né? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou voltar aqui na Luzo Minds, tá? Eu já tô com os equipamentos melhorzinhos. O que eu vou fazer? Eu tenho a licença aqui, ó. Licença pra caramba. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá pras caveiras. Vou pegar mais 99 bonefragmentos no modo turbo, tá? Eu posso até matar os monstros aqui, não tem importância. Porque a minha corrente foi quebrada, né? O Chine foi quebrado. A partir do momento que você sai da dungeon que você está, o Chine zera. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Zerou, viu? Olha lá, Chine 2. A corrente tá no 2 de novo. Então o que acontece? Eu vou voltar lá nos esqueletos. Vou pegar mais 99 bonefragmentos. E depois que eu pegar os 99, eu vou dar continuidade aqui ao jogo. E provavelmente devo upar pro level 30... Aliás, 17. Agora que a gente tá com umas arminhas melhores, por coincidência, eu já vou começar aqui, ó. O Chine da corrente aqui, ó. Nas caveirinhas, beleza? Então, quando eu tiver 99 itens do bonefragmentos novamente, eu volto pra mostrar pra vocês a corrente de novo, né? A quantidade de item que eu tô. E dar continuidade ao jogo, beleza? A gente vai lá no final do EDG, que tem uma cutscenezinha lá. Beleza? Minha corrente tá indo lá. Então eu volto já já, galera. Muito bem, galera. Tô aí, level 18. Já consegui pegar novamente aqui os 99 bonefragmentos, tá? O Chine, a minha corrente tá no level máximo, ok? Já matei quase 200 monstros. E é isso aí. Então a gente vai dar continuidade agora ao progresso do jogo, tá? Já peguei o que eu queria, já fiz um pouco do Dill. E agora a gente vai continuar o jogo aqui. É bom a gente fazer... Olha só, já matei 201 monstros iguais. É bom a gente fazer essa primeira parte aqui de farmar com um Larsa, tá? Porque ele fica curando a gente com o Hypotion. E ele tem potes infinitos. Então, é muito bom fazer com ele. Futuramente, se vocês quiserem vir aqui fazer novamente, vocês podem vir. Com somente os seus bonecos. Vocês vão ganhar mais XP do que eu tô ganhando agora. Deixa eu jogar uma cura aqui. Ver se tem algum tesouro aqui. Não tem. Uma daga. 241 Dill. Mais 155. Agora a gente vai partir aí, porque é de interesse de todos nós. Esses Magisites que ele fala, é uma pedra com um poder místico, tanto usado na magia, quanto em aeronaves. O que é isso? É o Nethersite. O Nethersite. O Nethersite? Não como o Magisite regular, o Nethersite absorve energia mágica. Essa é a fruta da pesquisa em a fabricação do Nethersite. Todas as mãos do laboratório de Draclois. Então, é o que eu estou fazendo o Magisite? O Nethersite. O Nethersite é todo atendido, então. Obrigado. Eu vou te repartir em breve. Não, você vai nos repartir agora. Nós temos muito em nossas mãos para ir para segurar o seu. Então, onde você ouviu essa fruta sobre o Nethersite? E onde você conseguiu esse sample que você carrega? O que você sabe sobre os Draclois laboratórios? Diz-me, quem você é? Balfeir. Você deixou nos esperando, Balfeir? Você se livrou, Nelbena. Eu não sei, Balfeir. Primeiro, o Draclois saberá esse garoto. Eu não sei se eu tenho dinheiro sobre isso. Eu posso ter que secar o meu peito um pouco. Deixe seu cabelo na truta onde ela pertence. Essa pensamento não me afasta você, Balfeir. Balfeir. Balfeir, nós cortamos o caminho aqui e depois irá para o Shiran, morrendo como um bebê. Ei! Depois eles! Ei, espere! Não vamos poder pegar eles todos. Fique quem deve, deixe o resto. Deixa eu ver que o negócio está feio. Eu saio correndo. Eu saio correndo. Eu saio correndo. Eu saio correndo. Seja rápido. Olás, você poderia ter ficado ali, hein... Se eu tivesse trocado os equipamentos dava. Mas como eu não troquei E aí, não deu. Não vai ter jeito não, vai ter que correr. Queria matar eles. Consegui fazer isso somente uma vez. Não sei que dessa vez ia conseguir também. Não sei. 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 Marquessi. Eu confio em que sua casa possa acomodá-la outra pessoa. Por que não? Judge Geese. Eu vou adorá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Isso foi desesperado. Obrigada, Penelo. Claro. O que Penelo está fazendo? E o que é o problema com aquele Lamont? Esse não é Lamont. Larsa Ferenas Solidor. 4º son para o Emperor Grammis. E irmão para Vain. O que? A criança? Não se preocupe. Eu acredito que ele vai tratá-la bem. Ninguém conhece homens como os Frandos. Nossos propósitos levam da mesma maneira. Para o Andor. Nós temos que encontrar formas de aproximá-lo. A Marquessi está canalhando dinheiro para organizações que opõem o Empire. Vamos começar lá. A Marquessi Andor anunciou minha execução dois anos atrás. Se as notícias de minha sobrevivência seriam, a Marquessi pode encontrar sua posição comprometida. Os homens que ele está fundando bear pouco amor para o Empire. Eles não serão felizes para descobrir que os rumores de sua morte eram, na verdade, muito exagerados. Se tivéssemos para levantar uma alegria para esse efeito, podemos apenas receber sua atenção. A nossa missão aqui agora é apertar quadrado, tá? Bem, o que você acha? Isso certamente qualifica como um clamor. Tudo bem, Vaan. Fique para ela. Para a garota, hein? Oh! E mais pessoas ao redor para ver a sua pequena performance, o melhor. Se nós vamos chegar à Marquessi, é a pena você. Nós vamos esperar aqui, se você precisar. A nossa missão aqui é poder falar com a população que vive aqui em Bujerba, que o Bush ainda está vivo, né? Que ele não foi executado, ele não foi morto. Então, a nossa missão é o quê? Chegar perto dos NPCs, tá? E apertar quadrado. Com essa população ali em cima da notoriedade, vai aumentando. Chegar a 100, a gente conclui a missão, tá? Eu sou o Capitão Bosch Von Rozenberg de Dalmasca. Eu sou o Capitão Bosch Von Rozenberg de Dalmasca. Eu sou o Capitão Bosch. Show! Então, a parada é essa. Eu vou... Eu vou aqui vender meus itens, tá? Os itens que eu consegui, olha só. Consegui uma adaga. Ela tem a chance de matar o inimigo com um hit só. Consegui aqui também Iron Helm. Novamente 11. E eu vou vender aqui os meus itens, tá? Os itens de loot. E pegamos aí 60 mil de gold, tá? Eu vou aqui comprar... Opa! Mais 10 desse. Mais 10 desse. Comprar 10 de cada. Comprar 10 de cada. Show de bola. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. A missão eu vou fazer no próximo vídeo Então não esqueçam de dar um like Para ajudar o canal Se inscrever se você não for inscrito E adiciona aí no favoritos Para a gente ficar por dentro das novidades Beleza? E a gente conclui esse vídeo aqui No próximo a gente continua A missão do Van Para avisar a população Que o Bust está vivo E a gente vai falar também com o Marcos Ele vai ajudar a gente aí Numa nova jornada Então esse vídeo fica por aqui E até a próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí